Em Maceió, até estamos a Duster, com motor turbo. Antes apenas oferecido na Captur, agora o Duster também tem versão equipada com o novo motor 1.3 Turbo. Sempre bom lembrar que esse motor, o TCE, é resultado de uma parceria da Renault com a Mercedes e que ele também equipa modelos da marca alemã por aqui. Mas antes de falarmos mais da potência e do desempenho, vamos relembrar detalhes do visual do Duster. Na dianteira, agora os faróis apresentam a assinatura luminosa característica dos últimos modelos lançados pela Renault com luzes diurnas em LED em formato de C.